É, meus amigos, passado agora esse Atlético de Madrid, Real Madrid, a gente pode colocar algumas questões aqui, inclusive que existe um enorme perigo de imbecis se sentirem representados, porque quando eles se sentem autorizados a serem imbecis, a imbecilidade vira bandeira. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Agradecendo, inclusive, porque somos já mais de 300 mil inscritos aqui no canalzinho, beleza? Um lugar que começou para ser um passatempo, um hobby, para a gente trocar ideia aqui, para falar de temas que eu achava pertinente e a coisa tomou outro rumo e está bem legal. Um dos temas, inclusive, é o episódio Vinícius Júnior, Atlético de Madrid, Coke, El Tiringuito, tem uma salada danada nessa história. Porque o que aconteceu? Antes do Atlético de Madrid, Real, que inclusive o Real venceu na casa do Atlético, com participação importante do Vini, com direito a gol do Rodrigo, enfim. Um baita recado, ou vários recados, para o que aconteceu antes do jogo. O que aconteceu antes do jogo? Teve um gatilho numa entrevista do Coke, em que ele fala sobre comemorações, em que, enfim, que ele entende, cada um comemora como quiser e que a torcida talvez reagisse a uma eventual dança do Vini e pá, 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 e é isso. Ele foi meio que induzido até na pergunta, mas foi uma resposta ok na bola. Ele não proibiu o Vini e nem ameaçou o Vini na comemoração, mas aquilo serviu para permear vários debates na Espanha. E isso chegou até o El Tiringuito, que é um dos programas de mais audiência na Espanha, que fala de futebol. Um programa que realmente se alimenta de polêmica, vive muitas vezes de uma gritaria, de um oba-oba, de exagerar determinadas situações, e o episódio Vini chegou até lá. E aí a gente tem um representante de empresários, o presidente da Associação de Agentes da Espanha, falando sobre o episódio e cometendo um crime ao vivo, registrado, e que gerou toda uma repercussão. E aí, eu vou tratar aqui da importância de se cortar discursos criminosos, raivosos, odiosos e absolutamente insanos na raiz. Porque quando você dá voz aos mais bárbaros discursos, você acende uma chama muito perigosa. Porque se 98% das pessoas criminalizam, acham um absurdo, repudiam, cobram o que um lunático fala, tem 2% às vezes, talvez às vezes até mais, que ouvem. E que pior, reproduzem o que é dito. E aí, às vezes, a gente fala, ah, mas o discurso é só um mimimi, é só, é gê, gê, gê. Pô, vocês estão exagerando. O discurso muitas vezes se torna uma violência prática, um preconceito prático, uma ação real. É por isso que determinados discursos, determinadas falas, elas precisam ser limadas na raiz. Porque elas são criminosas. Foi o que aconteceu, por exemplo, o Tiringuito, que depois teve a cara de pau de dizer que o que foi dito não foi racismo. A gente vai escutar uma parte, depois ouvir a torcida do Atlético, e depois ouvir a meia-culpa do Tiringuito lá, que é uma bizarrista. Mas vamos lá, parte por parte. Tem que respeitar ao contrário, e quando tu metes um gol ao contrário, vale, se queres bailar samba, te vas a sambar-dromo em Brasil. Aqui, tu o que tens que fazer é respeitar a tus companheiros de profissão, e deixar de fazer o mono. O que é o que tem que deixar? Perdona, perdona, um prefeito primeiro para Vinicius, porque um jogador porque baila não faz o mono. Como que não? Um jogador é uma pessoa. Na hora, na hora, o companheiro de estúdio já fala, você tem que respeitar as pessoas, ele não é um macaco, ele é uma pessoa. Porque o que foi dito, guardem essa frase, hacer el mono, fazer o macaco, fazer macaquices, foi isso que foi dito. Foi isso que foi dito, e claramente associado a um cunho racista, de humilhação, de diminuição do que o Vinicius estava fazendo, tinha um discurso xenofóbico rolando ali já, não, porque se você quer sambar, vai para o sambódromo do Rio de Janeiro e tal. E aí, beleza, tem todo o movimento, e vem o dia do jogo. E aí, no dia do jogo, o que acontece no entorno do Wanda Metropolitano? A torcida do Atlético de Madrid solta isso aqui. Vinicius Esmono, Vinicius Esmono e tal, repetindo o que foi dito no programa. É aí que mora, muitas vezes, o perigo da legitimidade à barbaridade. Porque quando você fala aquilo numa TV, quando você fala aquilo publicamente, sem nenhum pudor, e isso não é repreendido de uma maneira veemente, na hora, nem momentos depois. Ou seja, esse discurso, ele permeia, ele imparte, fica por isso mesmo, e acontece isso na porta do estádio. Uma multidão que talvez não tivesse ouvido o que foi dito num programa e toda a repercussão que causou, talvez essa multidão não tivesse gritado isso. Eles foram estimulados a gritar ou se sentiram livres para isso. Se sentiram legitimados para gritar um crime em via pública, registrado, filmado, porque está todo mundo com o celular ali, e ninguém está com nenhuma vergonha de chamar um brasileiro de macaco ali. Nenhum. Sabendo que a coisa repercutiu, porque ela foi chamada e rotulada de uma ofensa racista. Todos aí sabiam o que estavam gritando. Todos aí sabiam que o que eles queriam era ofender o Vinícius. Era comparar a um bicho. Era isso que eles queriam. Então não tem ninguém aqui, isso não é futebol. Isso não é isso mesmo. Não, mas isso acontece num estádio. Não é. Isso é um discurso de cima para baixo, que começou num programa de televisão, não foi repreendido como deveria, de maneira firme. Ali era papo de você ter multa, é suspensão, é processo. É uma porrada de coisa para mostrar o tamanho da gravidade da coisa. Quando isso não é mostrado, essa multidão que está ao redor do estádio se sente ok para falar, beleza, vamos provocar aqui com algo que talvez as pessoas não entendam que seja tão grave assim. E aí é isso que acontece. E aí vem, dias depois, o apresentador do Tiringuito, que é uma figura altamente relevante e importante na Espanha no meio do futebol, tentar justificar o que foi dito. Um forte abraço. Aqui, ó. E continue. E dança. Vamos lá. Tomás Rocero, adelante. Vamos lá. Quero falar com os brasileiros, e ele fala em português. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta isso aqui, né? Mas, segundo ele, o que foi dito não foi racismo. Ele tentou justificar, o injustificava, o que só piora o cenário que a gente está falando aqui. Quero deixar, e agora quero falar para os brasileiros, vale? Quero deixar um recado para todos os brasileiros. A expressão brincar de macaco na Espanha é fazer papel de bobo. Não é racista. Mas no traduzão foi mal interpretado. Um forte abraço e continue. Cara, ele tenta rapidamente, é um recado que dura 23 segundos. Uma parada grave, gravíssima, que durante alguns dias o programa simplesmente ignorou, como se não tivesse acontecido ali. Eles falaram da nota do Real Madrid, do repúdio, do movimento, do Baila Vinias, como se não foi aqui que isso foi falado, tá? Tipo, eu não sei do que se trata. Eu não sei de onde isso surgiu, mas foi lá no estúdio deles. E aí passa o tempo, vem a figura mais importante do programa, dizer, deturpar o que foi dito. Porque o que foi dito pelo cara não foi brincar de macaco. Foi fazer a ser el mono. Fazer o macaco ou fazer macaquice. Não é brincar de macaco. Não tem nada a ver com fazer de bobo. Tanto que, de novo, vamos recapitular. Na hora, o companheiro dele fala, ele não é um macaco, ele é um ser humano. O cara entendeu o que foi dito ali. E foi isso que foi dito. Não foi nenhuma outra interpretação. A tradução, ela não foi mal feita. Ela foi literal. Foi isso que foi dito. E aí, quando você tem institucionalmente o programa diminuindo o que foi dito, quando você não tem um movimento firme para o que foi dito, os torcedores vão para a porta do estádio e se sentem à vontade, confortáveis e ok de chamarem em couro um brasileiro de macaco. Esse é o perigo da legitimidade torta, das pessoas se sentirem representadas por imbecis, por criminosos, por lunáticos. Esses caras, ao terem voz, eles abrem uma caixinha de Pandora. Eles abrem a porta da loucura completa e coletiva. E aí acontece esse tipo de coisa. Só que quando é distante, quando não nos atinge, muita gente fala, é mimimi, é frescura, estão exagerando, é não sei o que, o jogo está chato, o mundo está chato, o futebol está chato. Até o dia que isso bate na sua porta ou mexe diretamente com você. Aí deixa de ser chatice, deixa de ser mimimi e passa a ser algo grave. Que você, muitas vezes, se sente desesperado ao ver que as outras pessoas não estão tratando aquilo com a gravidade que deveria. Por quê? Porque talvez tenha alguém do outro lado falando ou repetindo o discurso que um dia foi seu. Ah, o futebol está chato. Ah, é muito mimimi. Então, assim, eu acho que vale a reflexão do quanto esse episódio do Vinícius soca o nosso estômago. É muito triste e, além de muito triste, é muito grave. Porque não é só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo que imbecis têm o microfone e se sentem à vontade de falar barbaridades. E, ao falarem essas barbaridades, eles legitimam uma porção de gente a fazerem o mesmo. É isso que tem acontecido, infelizmente. Beleza? Se quiser se inscrever no canal aí, é nóis. Agradeço. Um abraço. Satisfações.